O empresário da cidade de João Monlevade morreu em decorrência de um acidente durante um evento de ciclismo no Vale do Aço. Esse acidente, que vitimou Edson Martins Coelho, de 56 anos, aconteceu próximo à MG 425, a estrada de Licuri, que liga o distrito de Cava Grande, em Marliéria, à cidade de Timóteo. No hospital, a equipe da PM constatou que Edson perdeu o controle da bicicleta ao transitar por uma estrada indecida acentuada, não pavimentada e com muitos cascalhos. A roda da bicicleta teria travado, o que o fez cair no chão, batendo o rosto em uma pedra. O ciclista foi socorrido com vida pela equipe de resgate, disponibilizada pela organização do evento, mas apresentava um grave traumatismo craniano. Mesmo com a realização de diversos procedimentos médicos, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A empresa organizadora do evento se pronunciou lamentando a morte do atleta nas redes sociais.